Fala galera, bom dia, aqui quem tá falando é o Branco, se você acabou de chegar no vídeo, já escreve nos comentários Cheguei Nerf, pra gente ficar sabendo Tô aqui com o Maikito e hoje a gente vai mostrar pra vocês todas as nossas Nerfs A nossa coleção completa, né Marcos? Eu quero uma com essa aqui Essa daí é sua? Sim, Marcos Nossa, essa daí é boa, hein, essa é automática Sim, pai E tu aguenta ela? Sim Eita Papai, que tem belúdio Essas são todas as Nerfs que a gente tem hoje na nossa coleção A última que a gente comprou foi essa Mastodon que a gente pegou na oferta na loja, não sei se vocês lembram Ela tava a 100 euros, a gente achou uma oferta por 60 euros Então essa Mega Mastodon foi a última da coleção Temos a Disruptor, a Tree Strike da coleção Modulus, que é muito legal também Tem a Strong Arm, que é muito parecida com a Disruptor Temos duas Joltz, tem essa daqui que eu gosto muito, que é a Roll Cut 2x4 E tem a Rapid Strike CS18 Galera, e as duas únicas que são automáticas são essas duas aqui A Rapid Strike CS18 e a Mega Mastodon Elas são automáticas porque tem dois botões, ó Um pra acionar o motor, que é esse aqui Escuta E esse daqui é o que ativa o disparo dos dardos, ó Então tem que apertar os dois E a Mastodon tem o mesmo sistema, ó São dois botões Esse ativa o motor Eita E essa dispara E agora a gente vai testar todas com vocês Qual que a gente testa primeiro, Marco? Esse no Marco A gente precisa carregar que ela tá vazia, ó Esse pente aqui faz assim pra tirar, ó Aperta esse botão e... Aqui cabem 18 dardos Eita Vamos encher de dardo? Sim Você me ajuda? Sim Muito bem Tem que colocar pra direita Isso Outro assim Deixa eu encaixar direito Pronto Mais um Outro Muito bem Outro Muito bem Vamos colocar os copos aqui em cima A gente tenta derrubar eles de longe Aqui E esse aqui Esse aqui também? Sim Obrigado E esse também aqui Obrigado Aqui Preciso de mais um Obrigado Pronto Três Dois Um Sá O que é baby? O que é baby? Derrubamos quase todos, Marcos Quer testar essa agora? Papai, esse no Marco Essa o Marco você vai testar? Sim Deixa eu ver Vou te ajudar então Roll cut Dois por quatro Essa daqui é manual Será que você consegue carregar? Se você não conseguir eu te ajudo, tá? Aqui Me falta mais um Aqui Pronto Agora vamos montar de novo? Sim Consegue carregar? Sim Nossa, que fo... Eita O que é mais pequeno? Ih Quer ajuda? Sim Deixa eu te ajudar Assim, ó Pronto Agora é só apertar Uou Muito forte De novo Só apertar de novo Uou Muito forte De novo A última Mais pra baixo Mais pra baixo Ui Quase 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 Agora eu quero testar Essa daqui, Marcos A Strongarm Essa é muito legal Preciso de mais um Você vai com essa também? Sim Então vamos Ui Faltou Esse copo Não conseguiu Não conseguiu Você vai testar a Disruptor? Sim Agora que vai ser Por assim Quer ajuda? Sim Deixa eu te ajudar Pronto Uou Tem mais cinco Tem mais cinco Tem mais cinco Nossa Muito forte Mais uma Sim Ui Aê Tem mais duas Tem mais duas Ah, é mais duas Ui A última Já Uou Tchaca Olha, baby Agora eu quero testar A módulo Street Strike Essa daqui é muito legal, galera Ela tem três modos de disparo, ó Tem esse pente de dez dardos Depois tem a super bomba Que vai aqui em cima E esses dardos grossos aqui, ó Que são quatro Vixe Sete Oito Nove E dez Agora a gente precisa de quatro dardos desse daqui, ó Que é mais grosso Pra colocar aqui na parte da frente Dois Três E aqui tá errado Aqui tem um fino Sai daí, fino Pronto E aqui em cima vai essa super bomba Uou Esse daqui é muito legal Tá preparado, Marcos? Ó, o Marcos tá carregando o outro pente Obrigado Obrigada Nossa, super bomba Reviu a bomba? Tá claro Que agora aqui se... Vou tentar com o outro agora Uou Conseguiu E agora o super pente Super pente Consegui 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 Derrubamos todos, galera O Marcos agora vai testar a Elite Rapid Strike Um Dois Três Go Você sabe ativar? Consegue? Eita Saiu um Sim São dois dedos Muito bem Muito bem Muito bem Uou 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 Muito bem Campeão Tioca Ih, tem mais Acabou 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 Tioca campeão Muito bem Sozinho Conseguiu Conseguiu Muito bem Agora aqui Tem mais Vamos montar de novo Vamos montar um bem alto agora Porque agora é a vez da Mega Mastodon A mais potente de todas Marcos Muito forte Aqui Aqui E aqui Será que não Cai? Deixa eu ver E Esse pão aqui Falta mais um Só mais um Obrigado Agora vai Hein Mega Mastodon Eita Prendeu Agora tem que despojar Você ouviu? Sim Fez um barulho muito forte Deixa eu ver o que aconteceu Tem que abrir aqui pra ver Onde era? Aqui, ó Ah, prendeu aqui, ó Essa daqui ficou pra fora Pronto Consegui Ih Pifou Deixa eu ver o que aconteceu Ah, era a janelinha que tava aberta Quando essa janelinha fica aberta Ela não funciona Agora vai Agora vai Oh, ia, baby Agora eu vou tentar Eu, Marcos Assim aqui Ah, galera Esqueci da Jout Vamos testar a Jout Também, Marcos Essa daqui é só um dardo, ó A gente coloca um dardo Em cada uma Oh, ia, baby O que você tá fazendo? Com a mão Uma super garra? Sim Essa é ser bruxa, pai Você é uma bruxa? Sim, pai Coloca aqui E eu tô aqui E eu tô aqui E eu tô aqui Igual a Marcos Assim? Sim O que você quer fazer? Uma luta de garras? É uma bruxa Você é uma bruxa Eu sou Freddy Krueger Você tá preparado? Sim E... O seu solta raios? Essa bruxa tem super poderes Ih A bruxa perdeu Agora eu vou carregar Mega Mastodon de novo Quem vai testar Vai ser o Marcos Eu vou ajudar ele Porque ela é muito pesada Pra você conseguir Em vez de você levantar A gente deixa apoiada no chão Assim, ó Ela tem um suporte A gente apoia aqui Aí você fica aqui atrás E aciona Ah, é assim? Sim E eu tô aqui E eu tô aqui Você tá preparado? Sim E eu tô aqui Uou Eita Aperta Uou 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 Tem mais duas Tem mais duas Uou 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 E não quebeu Prendeu de novo, galera É isso daqui, ó Pronto Se você chegou até aqui Escreve nos comentários Nerf Style Pra gente ficar sabendo Como é que é pra escrever Nerf Style E se você gosta muito de Nerf Dá uma olhada nos links Que eu vou deixar aqui na descrição Tem uma playlist aqui no canal Só de vídeos de Nerf Então se você gosta Não esquece de dar uma olhada Na descrição Se você chegou agora no canal Se inscreve Pra não perder nenhum vídeo A gente tá postando vídeo Todos os dias De segunda A sexta-feira E caso você more no Brasil Eu vou deixar um link Na descrição também De um lugar Onde você pode encontrar Todas essas Nerfs Pra comprar pela internet Escreve aí nos comentários Também Qual é o seu modelo De Nerf favorito Se é a Módulos A Mastodon A Rapid Strike A Roll Cut A Disruptor A Strongarm Ou a Pequena Jolt Coitada da Jolt Qual você gosta mais, Marcos? Essa daqui A Roll Cut? O Marcos gosta mais Da Roll Cut Eu, obviamente Gosto mais Da Mega Mastodon Essa daqui É muito épica Qual é a sua favorita? Deixa aí nos comentários Pra gente Espero que você tenha gostado Do vídeo Se gostou Deixa um like A gente vai ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui! Um beijo Abraço Fui Navistar Tchau 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 Tchau